Olá, pessoal, tudo bem? As escolas de samba já desfilaram, o carnaval passou, mas a fofoca continua. Vocês viram que a ex-BBB Natália chamou muita atenção da Beija-Flor e foi convidada a participar do desfile, certo? Mas foi bem em cima da hora, né? Então, pra Natália entrar em um carro alegórico em posição de destaque, alguém teria que sair dessa posição, certo? E agora apareceu a pessoa que foi substituída e foi a influenciadora digital Iago Mapoa. E ela falou tudo nos stories de como foi a substituição, que não foi nada legal, porque avisaram ela quando ela estava subindo no seu local, que ela estaria no desfile, aí falaram, não, 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 você vai ali pra baixo, não é mais aí. E ela ficou muito chateada e contou tudo nos seus stories. Dá só uma olhadinha. Gente, vamos lá que eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, tá? O porquê eu fiquei muito chateada com o descaso que fizeram com a minha pessoa, tá? Mas eu não vou diretamente ao assunto sobre desfile, eu vou contar tudo do início da minha chegada dentro da escola de samba Beija-Flor, tá? Então, senta e presta bem atenção. Eu entrei na Beija-Flor em 2014. Eu era funcionário, eu trabalhava no ateliê, fazendo aquelas alegorias, aqueles carros maravilhosos que vocês vêem no dia do desfile. E aí, eu fiquei trabalhando na Beija-Flor até 2017. E aí, quando meus vídeos com a minha mãe viralizou na internet, um falecido amigo meu, Léo Mídia, ele ia mostrar meus vídeos pro Gabriel. E aí, o Gabriel me fez um convite, né? Ele marcou uma reunião comigo, e aí eu fui, e aí ele me fez um convite de vir de musa, de destaque, na frente da ala Sorriso. E eu fiquei muito feliz. E aí, o primeiro convite que o Gabriel me fez, foi pra poder vir desfilando ao lado da Jojo Todinho, né? Quando eu vim de pintinho, e a Jojo veio de galinha pintadinha, né? Até aí, tudo bem. Vim no carro, do lado dela, a gente acordou, foi o acontecimento, tudo lindo, tudo maravilhoso. Ok, beleza. No ano seguinte, eu recebi uma proposta do Gabriel pra vir de musa. Vocês estão vendo essa foto que eu tô deixando aqui? Foi quando eu vim de musa, de destaque sozinha no chão. Entendeu? E aí, eu fiquei muito feliz, gente, porque creio eu que é um sonho de qualquer uma pessoa que gosta de carnaval, vir de musa, vir de destaque, na frente de uma ala, na frente de um carro, seja lá onde for. Entendeu? Creio eu que é um grande sonho de muitas pessoas. E aí, eu fiquei muito feliz, gente. Eu fiquei muito feliz, vocês não têm noção. Esse dia, eu me senti uma rainha de bateria. Tô falando sério. E aí, veio a pandemia, ficamos esse tempo todo sem carnaval, até que chegou esse desfile agora, que eu vou explicar pra vocês o que me deixou chateada. Entendeu? Nesse desfile da Beija-Flor. É... Gente, eu fui no barracão da Beija-Flor, porque me ligaram, eu fui lá. Eu experimentei minha fantasia, eu tirei a medida. Eu super fiquei muito feliz. Me apresentaram, entendeu? O protótipo da minha fantasia. Eu fiquei toda boba, toda linda, porque era rosa e eu amo rosa, todo mundo sabe. E aí, o Dudu falou assim pra mim, Mapoa, esse aqui é o carro que você vai vir, né? A sua fantasia representa isso, 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 isso e isso. Você representa isso, isso, isso e isso. O carro que você vai vir representa isso, isso e isso. Porque quando você for pra cabine da Fátima Bernardo, da Fátima Bernardo, sei lá, da Maju, não sei, não sei quem tá lá, porque nem presteu atenção. Quando você for pra cabine da Globo, que vierem te entrevistar, você já vai ter o que falar. Eu falei, não, tudo bem. A sua posição que você vai vir no carro é aqui, do lado direito, do lado da Globo. Você vai vir aqui na frente. Conclusão, vocês lembram aonde a Natália estava? A Natália ex-BBB? Então, o meu lugar era ali. Mas, lembrando que a Natália e a Bruna não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso, porque eu vou contar pra vocês o que eu estava imaginando, tá? O que eu estava imaginando. Chegou o tempo que a Bruna foi pro Big Brother. Então, ela não ia desfilar mais. Como todo mundo já sabia que ela não ia desfilar mais, porque saiu em vários lugares. Ok, beleza. E aí, eu vinha de um lado, aí tem um destaque que vem no meio, né? E o mestre dos cachos ia vir do outro lado. Até aí, tudo bem. Até então, a Natália, do Big Brother, não tinha recebido o convite da Beija-Flor para desfilar. Ok, beleza. Tudo lindo. Até aí, tudo lindo. A Natália recebeu o convite. Nessa que a Natália recebeu o convite, eu fiquei sabendo que o mestre dos cachos não ia mais desfilar na Beija-Flor. E eu imaginei o quê? A Natália, com certeza, vai vir no lugar do mestre dos cachos e eu permanecerei no meu lugar. Né? Na frente, aonde eu fui apresentada que eu iria vir desfilar. Eu estava com esse pensamento. Eu estava com o pensamento de que a Bruna não vai desfilar mais, o mestre dos cachos também não vai desfilar mais. Chamaram a Natália, vão colocar a Natália no lugar do mestre dos cachos e eu vou continuar no meu lugar. Assim eu estava imaginando até o dia do desfile. Me arrumei, tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando eu fui subir no queijo, para quem não sabe, queijo é o lugar que a gente vem, entendeu? No carro. Quando eu fui subir no queijo, que tinha uma escada, o menino falou assim para mim, mas pô, você não é em não. Eu falei, claro que eu sou aqui. Ele, não, você não é em não. Eu falei, gente, eu sou aqui. Eu fui no barracão da Beija-Flor. Eu tive reunião com as pessoas de lá da Beija-Flor. Eles me apresentaram, o meu lugar é esse daqui. Ah, mas pô, você não vai vir não. Eu falei, tá, então quem vai vir aí? Vai ficar vazio aí? Ah, quem vai vir aqui é a Natália. Eu falei, ué, como assim a Natália vai vir aqui? Natália não vai vir aqui, porque aqui é o meu lugar. Não está batendo, então eu vou vir aonde? Ah, você vai vir aqui embaixo. Conclusão. Me jogaram num montão de bate-bola a posição que eu estava no carro. Não tinha um Santo Antônio. Santo Antônio, para quem não sabe, é aquele ferro assim que você segura, né, para você apoiar ali. Entendeu? Aquilo ali é o seu único apoio. Não tinha um Santo Antônio para me segurar. Entendeu? Chegou uma hora que a escola estava correndo muito e aí o carro estava andando. Nessa que o carro freou, eu fui para a frente, eu quase caí. O menino que estava do meu lado, né, os bate-bola que estavam do meu lado, segurou no meu esplendor, porque se eles também não tivessem segurado, eu ia cair do carro. Enfim, eu achei um descaso com a minha pessoa. Entendeu? Porque eu visto a camisa da Beija-Flor, eu sou Beija-Flor, eu gosto. Tipo, eu esperava que pelo menos poderiam ter me comunicado. Porque antes do desfile, a semana toda eu estava indo no barracão da Beija-Flor. Eu estava gravando história, eu só queria mostrar para vocês, mas eu não podia mostrar para vocês o carro. Entendeu? E aí eu estava super empolgada, gente, de vir no meu lugar. Eu não estou fazendo questão de lugar não, tá, gente? Só para deixar bem claro que eu não estou fazendo questão de lugar. Eu só estou fazendo questão da consideração que não teve com a minha pessoa. Tá? Só isso. Porque poderiam me ligar, poderiam ter me mandado mensagem, poderiam ter falado comigo no dia que eu fui no barracão, falar, mas pô, então você vai vir empurrando o carro. Eu ia vir empurrando o carro super feliz, mas pelo menos me comunicaram. Aí no dia do desfile, eu toda alegre, toda feliz, toda boba que eu ia vir lá em cima no carro, bem na frente, jogando, pintando, me colocaram num lugar nada a ver. Mas até aí tudo bem, tudo bem. Aí na Marquês, para as pessoas que eu falei que eu iria vir no meu lugar, que acabei não vindo, as pessoas que me viram ficaram assim, ué, o que está acontecendo? Seu lugar não era ali, eu e eu assim, ó. Infelizmente, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. As pessoas mandam mensagem para mim falando, se eu fosse você, eu nem desfilava, eu tirava a roupa e dava para outra pessoa. Gente, eu não ia fazer isso. Tá? Por mais que eles, como eu falei, por mais que eles me colocassem para poder empurrar o carro, vim varrendo a avenida, eu ia vir varrendo a avenida, mas consciente de que eles me avisaram. Entendeu? E eu não ia deixar de desfilar, porque eu gosto. Eu gosto de desfilar, eu gosto daquela animação, daquele close todo, eu gosto. Só que eu achei uma falta de consideração comigo. Eu achei uma falta de descaso. Entendeu? Vocês viram como eu estava no dia do desfile. Porque vocês estavam me mandando os stories da Natália, entendeu? Que me filmou embaixo. E eu assim, ó. Parada. Sabe por quê? Porque a minha autoestima caiu toda ali. Eu fiquei toda murcha. Eu estava murcha, eu estava borocochô, eu estava para baixo total, porque o meu lugar não era ali. Entendeu? O meu lugar não era ali. Eu recebi tanta mensagem. Eu recebi tanta, mas tanta mensagem do povo falando. Cadê você que não apareceu? Gente, você não apareceu. Meu Deus, cadê você que não apareceu? Meus amigos influenciadores que estavam na Marquês me mandando mensagem. Amiga, você veio aonde? Mapoa, cadê você? Mapoa, você não desfilou. Gente, eu desfilei. Só que me colocaram num lugar que, meu Deus do céu, gente. Eu acho que isso não tem que se fazer com ninguém. Ninguém merecia isso. Ninguém merece isso. Então, gente, é sobre isso. Entendeu? A minha chateação no dia do desfile da Beija-Flor foi essa. Entendeu? Porque eu estava contando com uma coisa. Chegou na hora. Foi outra coisa. E não foi uma outra coisa normal, não. Foi uma outra coisa babado. porque eu não esperava isso. Mas, enfim, tudo bem. Bola pra frente. Vida que segue. Entendeu? E tá tudo bem. Eu sei do meu valor. Eu sei do meu valor. Por isso, eu não irei passar mais. Tá? Por isso, eu não passo nunca mais. E mas não passo nunca mais mesmo. Eu acho que as escolas de samba tem que valorizar. Valorizar as pessoas que vestem a camisa, que abraçam a escola. Entendeu? Que ama a escola em primeiro lugar. É sobre isso. Já falei tudo o que tinha que falar, né? Então, é sobre. Aí, outra coisa. A São Clemente veio falando do Paulo Gustavo. Recebi o convite de vir de Paulo Gustavo na São Clemente. E eu não fui. Por que eu não fui? Porque eu fiquei pensando o quê? Ai, gente. Eu já sou o destaque da Beija-Flor. Vou ser o destaque também da São Clemente? Será que vai dar algum problema? Será que vai interferir? É eu na Beija-Flor? Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Então, preferi o quê? Continuar na minha escola de coração que é a Beija-Flor. Se eu soubesse que ia ser esse descaso comigo, eu tinha ido na São Clemente. Eu tinha ido na São Clemente. Vim representando o glorioso, o majestoso Paulo Gustavo. Em memória. Mas não. Fiquei com o meu pensamento de que, ai, não vou vir na São Clemente, né? Porque lá também eu vou ser destaque. E aí eu sou destaque também na Beija-Flor. Eu não sei se as escolas tem rivalidade, eu não sei como funciona, porque eu não me meto nisso, não procuro saber disso, então eu não vou vir, não. Então, gente, é sobre isso. Agora eu tô mais aliviada, entendeu? Contei pra vocês porque eu não poderia deixar de vir aqui comunicar vocês, avisar vocês o que aconteceu. Então, é sobre isso. Ano que vem tem mais carnaval, entendeu? E me jogam em qualquer bloco que tiver. Me jogam num bloco, desfilo na Intendente Magalhães, que é um carnaval maravilhoso, a Intendente Magalhães. Recebi um convite pra desfilar na Acadêmicos da Rocinha também, e não fui. Por que não fui? Porque eu sou Beija-Flor. Porque eu tava com medo da Beija-Flor implicar. Mas é sobre isso. Vou deixar o vídeo aqui no próximo story. O vídeo é eu toda arrumada, toda linda, maravilhosa, produzida, antes de eu subir no carro e antes de eu saber que eu não iria vir no lugar que era pra me poder ter vindo. Agora eu vou estar deixando aqui no próximo story o vídeo da posição que me colocaram no carro. Se vocês veem assim na minha frente, não tem nada pra me poder apoiar. Não tem nada pra me poder segurar. Olha aonde me colocaram. Que dó, né? E dá pra ver realmente ela com a cara fechada, chateada, lá embaixo. Em outro vídeo também dá pra ver que a Bruna Gonçalves, também ex-BBB, estava do outro lado desse carro alegórico com a mesma fantasia que a Natália. Então ela também substituiu alguém, certo? E dá pra ver em alguns vídeos da pessoa lá embaixo também. Mas essa pessoa acho que estava um pouco mais conformada, estava sambando um pouquinho mais. O que vocês acharam disso? Foi uma rasteira? É assim mesmo? Isso, pera? Eu achei um pouco de sacanagem não ter avisado antes. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.